A CIDADE NO BRASIL A procura de editores Editores, marchãs Olha, essa família tem talento em cima de talento Tem imitadores, tem muitas coisas legais Análise da solidão Olha que coisa legal É assunto sobre o porquê das pessoas São sozinhas E os psiquiatras Estão nos consultórios Inclusive um dos meus alunos é psiquiatra Ele diz que o consultório está lotado De pessoas e o maior problema Delas é serem sozinhas Então eu escrevi E fiz um resumo Outra é Fuga Lírica Que são fugas poéticas minhas De coleção de 27 anos de casada E Elos da Memória Que eu escrevi a história Sobre meu pai, que ele é um fugitivo Da Segunda Guerra Mundial E por isso que nós estamos aqui no Brasil Então eu dei Elos da Memória Porque são pedaços, são fragmentos De lembranças minhas E a caixa de brinquedo Mágica, que é um conto infantil E história de nossas matas contada pelo Bicho Bola Porque as crianças elas conhecem o urso Elas conhecem a girafa Conhecem bichos que não são nossos E a nossa floresta é riquíssima em bichos E você vai perguntar para uma criança Sobre alguma coisa da fauna brasileira E ela praticamente desconhece Vocês estão vendo? Vocês ouviram? Olha, tem quatro livros Pelo menos, ou cinco Muito interessantes aqui Novos talentos Não é o Espaço Amador Mas a Invasão de Domicílio Descobrindo as pessoas Tem muita gente fantástica Com muita coisa dentro de si Para botar para fora E não consegue Porque não tem ninguém Que patrocina Porque não tem ninguém Que dá uma ajuda Ninguém que dá um incentivo Gente, tem muita coisa Olha, até aqui dentro Tem uma escultora fantástica Uma pintora Tem uma escritora Vai saber Vai saber se isso aqui Não é um best-seller, não é? Bom, é o seguinte Dica Cultural da Semana É uma peça fantástica Chamada Tamara É uma história Que o público acompanha Os personagens Tudo se dá dentro de um casarão O público vai acompanhando Toda a história Dentro da casa Janta com os personagens É uma coisa Bárbara, bárbara mesmo Vai, porque é muito legal Casa Porto Seguro Na rua Goianazes 1238 Telefone 221-6810 A família vai ganhar Quatro convites Para vocês todos irem Muito legal E você vai assistir Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Tá bom? Dica Cultural da Semana A peça Tamara Agora, o Anselmo Estava falando Ele estava falando Não é porque eu imito Porque eu faço O que acontece Porque eu não sei o que E tem um jornalista Um colega nosso Que você imita Conta como se fosse ele Como é que é o Invasão? Tudo, tudo, tudo Começou De repente Quase E também Eles entraram Por aí dentro Da sua residência Coitado deles Coitado deles Mas Como tudo Eles vão Se acostumando Mas Mamãe 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 Coitada De mamãe Mamãe Ficou vermelha Como agora Mamãe Estava Vermelha Não aconteceu nenhum crime Possuída No fim eu conto Aí O crime É Assassinato Antecipando A tragédia O telefone toca Tragédia Ninguém Ninguém Sai Aí Alguém atende Alô Aquele suspense Silêncio Alô Anselmo Está Ele saiu Foi até a padaria Não volta mais Nunca mais Nunca Um leveiro E não está Ele morreu Depois que acabar o programa Mamãe Irá matá-lo E assim Deixa eu terminar E assim O defunto Vai para a geladeira Ah Demais Muito obrigado Muito obrigado Agora Eu acho que tem Uma pessoa Que você não sabe mentar Quem? E me dá eu Ai gente Pera aí Aqui Estamos aqui Pera aí Ih Pisei no fio Pera aí Pisei no fio Estamos aqui Ai Deixa eu ajeitar Pisei no fio Não pode falar no olho Não, não Então Estamos aqui Pera aí Deixa eu pegar as fichinhas 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 Então Pode ler a fichinha Fichão Pera aí Gente Bagunça Bagunça Pera aí Não Bom Vamos dar prêmio Bom dica cultural Prêmio Bom Então vou Chega Meu Eu sou assim Eu sou assim Gente Ô culto querido Ai Assim tão lerda Não é tão assim Não É Eu vou te dar um prêmio Tá Por essa Sua Mas esse prêmio Você vai dar pra sua mãe Tudo bem Mamãe É bom Sabe que eu tenho certeza Vocês tomam café aqui? Lógico Uma cafeteira elétrica Oferecimento do shopping Só que eu vou guardar Só pro seu aniversário Ai que metido Imagina Vai fazer aniversário agora É Você não leu a carta Tô com parabéns aí Põe um parabéns de fundo aí Já foi Já tá tocando Não precisa contar Gente É o seguinte Quarta pista Qual era a primeira palavra? Pô Cachamorrada Cachamorrada A segunda? Jarreta Jarreta Bom Vocês aí telespectadores Tá no vídeo O que quer dizer? Pé de louveia terceira A quarta pista é Graveolente Graveolente Ai gente é linda essa palavra Graveolente Graveolente Adorei Graveolente Você é Não você não é graveolente Não ninguém aqui é graveolente Né gente Vocês não acham que ninguém é graveolente Pode ter certeza Graveolente Tá bom E você tá aí no telefone Entre uns 5, 58, 12 Que vive o culpado Não tá culpado não Fica ligando sim É só não ter um 68 ali Caetano Veloso participou De um festival Com uma música Que virou tema De uma minissérie nacional Qual é? Não pode falar A primeira deles Liga rapidinho Por ser metido Tá bom Anselmo Além de me imitar Muito mal Também fica Bom Liga rapidinho Que daqui a pouco Vai ter mímica Sabia? A mímica é muito legal Vocês também vão rolar De dar resultado De que já volto Eu uso doriana Por ser um produto Pelo sabor Eu uso óleo lisa Por não deixar a fritura encharcada E ser um teixeiro E a dona Benta Por deixar meus doces E meus bolos fofinhos Tchau 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 Tchau